O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, fundada na Índia há cerca de dois mil anos. Não tem um fundador único, nenhuma tradição autoritária e nenhuma escritura canonizada. Hoje falaremos sobre o hinduísmo, mas antes queria te pedir uma coisinha. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comente e compartilhe também com seus amigos Fez Isso. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas da humanidade desde os tempos pré-históricos, há cerca de dois mil anos. Sem fundador, invasores areanos escreveram os Vedas. Os Vedas consistem em diferentes tipos de textos, todos eles datados da antiguidade. Criaram um conjunto mais consistente de crenças e criaram a religião védica hindu. O canto de mantras é muito popular entre os hindus, assim como os textos religiosos e as recitações de meditação. Rinus e orações são dirigidos a uma multidão de deuses e deusas membros importantes dos quais são Rudra, Varuna, Endra e Agri-Kestra. Na Índia, certos animais como o macaco, cobra, chacal, porco, gato, javali e extra são tidos em alta estima. Estima devido a grave crença em do que os animais são reencarnação de deuses. Com cerca de mil milhões de adeptos, o hinduísmo é a terceira religião mais popular do mundo e provavelmente a mais complicada, de acordo com especialistas na matéria. O hinduísmo é um termo de origem persa, usado para descrever o subcontinente indiano na totalidade. Não existe um fundador da religião como existe em outras religiões. Existem variações mesmo na definição do caminho para a salvação. Como divindades que podem chegar aos milhões, fazem parte da vida cotidiana dos adeptos religiosos. Ainda que existam templos, a maioria dos rituais são realizados em casas como altares dedicados aos deuses preferidos dos residentes. A religião permite a incorporação de diversas tradições porque lhe faltam dogmas rígidos, mas também tem uma grande consideração pelos textos sagrados que foram quase exclusivamente escritos em sânscrito. Podemos mencionar o Ramayana e o Mabarata, tratados como obras religiosas e filosóficas e dão mais narrativas míticas sobre os antigos governantes da Índia. Sendo uma das religiões mais antigas da humanidade com raízes na pré-história, o hinduísmo é bem conhecido. No entanto, foi durante o período pré-clássico que os invasores areanos escreveram os Vedas, estabelecendo um conjunto de crenças mais consistentes e criando o hinduísmo védico. O período conhecido como hinduísmo bramashiano é definido pela trindade Brahma, Vishnu Shiva. E temos agora o hinduísmo híbrido, que surgiu com a introdução do cristianismo e do islamismo. Características do hinduísmo entre os hinduístas são bastante como um canto de mantras, principalmente, bem assim, recitação de textos religiosos e meditações, apresentando em seus rituais, normalmente, referendas aos deuses cultuados em forma de imagens e meditações. Dentre os rituais, citamos o Anaprashan, que é quando ocorre a primeira ingestão de alimentos, o Panayam, a iniciação formal para a educação de crianças de castas elevadas e o Shrad, em que são reverenciados em banquetes os falecidos. O canto dos mantras é bastante popular entre os hindus, tal como a recitação de textos religiosos e meditações. Normalmente apresentam oferendas aos deuses que adoram sob a forma de imagens e meditações nos seus rituais. No Brasil, alcançou proeminência de hinduísmo com velocidade. Hoje, existem vários locais que oferecem aulas de yoga e exercícios físico-mental para pessoas que querem e buscam paz interior, ensinando costumes como as tanga e ata-yoga. Existem também diversos amantes da religião entre os brasileiros, sendo muito fácil encontrar imagens que apontam para o culto ainda em vários lares do Brasil, como Buda e outras divindades adoradas, entre elas Ganesha e Lachimi, como também Shiva. Os dias que você já conhecia essa religião, e o que você acha do hinduísmo como religião? Legenda por Sônia Ruberti